Olá pessoal, eu sou o educador Luiz Stelzer da Fábrica de Cultura Brasilândia, o ateliê de música Violão Acima de 12 Anos e nós vamos fazer agora uma atividade, uma aula, certo? Para isso vamos ter que afinar o nosso violão. Quem já sabe como afinar pode pegar essa referência ou pegar a referência que está acostumado. Quem não sabe, melhor não mexer agora porque nesses tempos aí que não pode sair de casa não tem como trocar a corda, só as cordas que a gente tem mesmo. Então vamos lá, só dando de referência a sexta corda. Quinta corda Quarta corda Terceira corda Segunda corda E primeira corda Lembrando sempre, sexta corda, primeira corda A aula que eu preparo hoje é para três grupos diferentes, é uma aula simultânea, tá? Então, o primeiro grupo é o grupo que está começando, que tem uma dificuldade de mudança de acordes e tal, então haverá dois acordes em posições bem simples e que o principal objetivo vai ser a troca entre esses acordes, montagem e a troca desses acordes. O segundo grupo, deixa eu olhar aqui meu roteirinho, certo? Já tem mais familiaridade com o instrumento, então esses dois acordes serão em posições mais complexas e haverá uma proposta de batida também para você fazer e tocar com um ritmo legal. Então, o terceiro grupo vai pegar a união desses dois que tocarão juntos em algum momento, vocês vão ver como, e vão usar essa base formada com uma proposta para fazer improvisos no violão. Então, desde, improviso com acordes, com ritmos diferentes em outras posições, baixos, certo? Algum solo, quiser fazer uma percussão no violão ou algum outro instrumento que você tenha por acaso aí na sua casa, quiser improvisar alguma coisa com a voz, fique à vontade. A base será tocada para você ter essa liberdade de treinamento, tá bom? Espero que vocês aproveitem bem, valeu! Pessoal, primeiro, esse vídeo é para o pessoal que está começando. E7, dedo 1, corda 3, casa 1. Dedo 2, corda 5, casa 2. Aqui no caso, como o polegar pode ser tocado todas as cordas, ou com uma palheta também, tá? A7, você pode colocar o dedo 1 ou o dedo 2, vamos colocar o dedo 1 na corda 4, casa 2, e o dedo 2 na corda 2, casa 2. E o primeiro treino, 1, 2, 3, 4 no E7, 1, 2, 3, 4 no A7, 1, 2, 3, 4, muda. 1, 2, 3, 4 no A7, 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 2, 3, 3, 4 no A7, 2, 3, 4 no A7, 2, 3, 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 3, 4 no A7, Faz o E7 aqui, pestana na casa 7 O dedo 3 na casa 9, corda 4 E o dedo 4 na casa 9, corda 2 Certo? Esse é o E7 Aí o A7, você vai fazer dedo 1 na corda 4, casa 7 Dedo 2 na corda 2, casa 8 Dedo 3 na corda 3, casa 9 E dedo 4 na corda 1, casa 9 Isso aqui é um A7, tá? Então, já com batida, que vocês já estão mais acostumados A batida segue esta lógica aqui Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce No balanço da mão, para não perder o ritmo E assim já está bom Quando você pegar mais a manha, você vai preenchendo mais Sem perder o ritmo, tá? Isso aí Tá, então, olha lá Falou! Falou! Agora você vai poder usar os dois vídeos de uma vez só, tá? Você vai ver o simples sendo tocado junto com o mais complexo E você vai poder utilizar essa base dos dois Para treinar um solo, um improviso, alguma coisa Boa sorte Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então é isso aí E até a próxima Tchau